Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui o nosso joguinho, nosso joguinho Fraudger em C, Biblioteca Allegro, a gente deixou ele assim né, bonequinho, cenário se movimentando e os nossos objetos na tela ali estáticos, agora a gente vai dar movimento para eles né, para poder movimentar eles a gente vai utilizar a função mov itens, vamos chamar ela aqui já direto, nosso laço principal e aqui a gente vai criar ela né, vamos criar a função, já foi declarada, já foi chamada, agora a gente vai construir, belezinha, a gente vai fazer um laço for para poder estar ativando todos os objetos ao mesmo tempo, que é uma variável que o número de itens começa com zero, enquanto ele for menor que 15, n item mais mais, belezinha, ele vai estar contando 15 vezes, de 0 a 14 e vai estar mexendo tudo né, vai estar controlando tudo, aqui vai ser o seguinte, se o número de itens for igual a zero, ou seja, o primeiro item, ou se o número de item for igual a 2, ou se o número de itens for igual a 4, ou se o número de itens for maior que 8, que é isso, que eu quero que ele movimente só alguns objetos nessa condição, no caso aqui eu vou querer os carrinhos e as barras né, os objetos da lagoa ali, que se movem para a esquerda, se eu criar aqui uma variável chamada speed, vai ser a velocidade do jogo, e um vetor com a velocidade dos itens individualmente, são os 15 itens né, colocar 15 tipos de velocidade, eu vou só copiar e colar aqui, o pessoal pode estar alterando ao gosto aí, a velocidade dos inimigos, e a velocidade geral lá em cima, que é 5, se eu colocar aqui como comentário, a velocidade dos obstáculos, e aqui vai ser a velocidade da dificuldade, né, vamos movimentar tudo, vai ficar mais difícil, começar ela com 5, então vamos continuar aqui, se caso for algum desses itens, que vão para a esquerda, a gente vai dizer que a velocidade ela vai estar perdendo né, ele vai estar vindo para a esquerda, vai perder o 5, que é o speed, mais a velocidade de cada um dos itens, ok? Embaixo, se o item, vou colocar aqui o número de itens, se a posição x desse item, se ela for menor que o começo da tela né, que é 0, menos o comprimento do item mais 50, quer dizer, ele vai somente depois que o item passar um pouquinho na tela né, o corpo dele, que é o W, então, se aconteceu isso, o nosso item vai ser igual ao finalzinho da tela, ou seja, ele vai sumir para trás e vai aparecer lá na frente, ok? Aqui embaixo vai ser o seguinte, se o item for maior que 4, e se ele colidir com o sapinho, para que que vai servir isso né, para a gente poder fazer o nosso sapinho andar junto com os obstáculos né, quando ele sobe em cima das barras, da madeira, do entulho lá, ele vai se movimentar junto, então vou colocar essa condição, se o sapinho estiver em cima dele, se estiver encostando, só colar logo a função toda da colisão que a gente já sabe fazer né, então a posição x do nosso sapinho, ela vai ser menos igual a velocidade, mais a velocidade do item, vai estar se mexendo junto com o item né, isso aqui é bem bacana, bom, caso não for, caso não for para a esquerda, vai ser para a direita né, só colocar o else aqui, se não for um vai ser o outro, então se for para a direita, os nossos itens, os restantes, a posição x dele vai ser mais o speed, mais a velocidade do próprio item, item, ou seja, ele vai estar indo para frente né, ele vai estar indo no mais, e embaixo também vamos colocar a condição que se o item está indo para a direita, for maior que o comprimento da tela, menos 50 né, que é o comprimento dos itens aí em geral, a posição do item vai ser igual zero né, que ela vai voltar para trás, menos o comprimento do próprio item né, item.w, embaixo a gente vai colocar a colisão com o sapinho, o sapinho também vai estar indo para a direita, se tiver em cima desses objetos, é só um só, acima de quatro né, que é só os entulhos que estão lá em cima, os carrinhos não, o carrinho ele vai morrer se ele for atropelado, então o nosso Frogger ele vai estar ganhando a velocidade, mais a velocidade do item lá em questão. E, peraí aqui não é MOV, é MOV sem o E, e esqueci de pôr uma chavinha aqui, belezinha, só o pessoal copiar aí assistindo o vídeo. Vamos fazer um teste para ver se deu tudo certo, joia, joia, então os nossos objetos se movimentando aí como deve ser né, a velocidade dele é controlada lá de cada objeto individual ou de todos os objetos em geral, poderia ser a dificuldade, quanto mais difícil mais rápido eles ficam. Aqui a gente pode ver que os objetos estão atravessando a tela, mas estão passando por cima do cenário, para poder corrigir isso a gente vai colar aqui sobre eles duas barras, as barras da mesma cor do cenário, vai dar a impressão de que eles estão passando por baixo, deixa eu colar aqui primeiro a da esquerda, belezinha, funcionando aí, agora a gente copia e cola para a direita né, só que a gente vamos ter que mudar as coordenadas, tudo na cor 1 lá, na primeira cor verde, vai ser 750 e ali vai ser até o comprimento da janela né, do nosso screen, width. Vamos testar. Joia, joia, tudo coberto aí, da impressão de que eles estão passando por baixo. Agora vamos testar o sapinho né, ele está acompanhando os objetos lá em cima, acima de 4. São 4 carrinhos, acima de 4 ele começa a se movimentar junto com os entulhos ó. bem simples né. Bom, vou continuar no próximo tutorial, espero que o pessoal tenha gostado aí. Quem gostou dá um like, quem não é inscrito inscreva-se no canal aí hein, jogos e programação. Até mais galera, valeu. Tchau, tchau.